Se acorda de sono e ser, se não lava a boca e ser, e não faça limpeza e ser Se não toma banho e ser, e não vestir roupa e ser, se não sai na porta e ser Caminho de ver e ser, se não faz e compra e ser, e não arriba a casa e ser E não há uma cata via e ser, se não vai guiar a cara e ser, caminho pescola e ser A sala e a aula e ser, se não toma nota e ser, e não há uma cata via e ser É uma cata neto Olha, é do jeito a mim gosta, fala de maneira a mim curtir Gosta, curti, gosta, curti Olha, é do jeito a mim gosta, fala de maneira a mim curtir Gosta, curti, gosta, curti Giammano, Giammano, galobadas Giammano, Giammano Giammano, Giammano, galobadas Giammano, Giammano Ding, ding, pinni mo bailo Telefono, foto lo dia da nye O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? O que é que?